E aí galera, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, eu sempre quis fazer um vídeo sobre restauração, mas também queria fazer um vídeo um pouco mais complexo, com mais conteúdo, então eu vou fazer os dois em um. O que eu vou fazer hoje? Eu vou restaurar essa marretinha aqui que eu comprei na minha cidade, na feira da minha cidade. Ela é uma marreta de 1,5kg e como vocês podem ver ela está em uma situação terrível, ela está com um cabo ruim. Alguém tentou soldar um cano de ferro aqui embaixo, então ela está cheia de respingos de solda e ponto de solda nada a ver. Mas além de restaurar ela e fazer o cabo e tudo mais, eu vou modificar ela para ela virar um martelo de pena reta, pessoal. Que é mais versátil, como um martelo de pena, você abre novas possibilidades quando você usa ela para forjar. Uma metra com duas faces retas, ela tem aplicações um pouco limitadas, principalmente se você for iniciante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tá? Mas enfim, vamos lá Vamos lá Se liga aí galera, como é que tá ficando o cabo O cabo galera, até aqui Eu só usei duas ferramentas A machadinha e essa grosa aqui Que juntas as duas Acho que foi 30 reais Acho que cada uma foi 15 reais Na feira aqui da minha cidade Então galera, até esse ponto aqui Daquele blocão de madeira que vocês viram no começo do vídeo Até isso aqui Eu só usei ferramenta manual Agora eu vou começar essa esmerilhadeira Pra acelerar Mas se vocês quiserem fazer do começo ao fim Com a machadinha grosa E depois comprar Lixas grossas e afinando E refinando O shape disso aqui Progressivamente Cara, dá pra fazer tudo à mão Tá? E é assim que ficou A cabeça da marretinha Quando eu entrei do vinagre Olha que maneiro que ficou Cara, eu achei essa cara dela fantástica Ficou algumas partes mais altas Muito bonitas As marcas de uso dela Ficou muito legal Ficou parecendo uma ferramenta velha mesmo Eu achei fantástico Agora o que eu vou fazer é Terminar o cabo Limpar As faces dela Deixar mais clarozinho Mais bonito E depois Afixar no cabo E eu volto pra mostrar pra vocês Valeu Ficou muito legal Enfim galera, foi assim que a marretinha ficou, esse aqui eu já passei um óleozinho no cabo para ele ficar mais bonito e também para proteger da umidade, mas enfim galera, tô muito cansado tá, por isso que eu tô ofegante, mas foi assim que ficou. Eu coloquei uma cunha normal e depois uma cunha cruzada de ferro tá, ou seja, esse aqui provavelmente não vai sair daqui nunca mais, mas foi assim que ficou galera, essa marretinha ficou com mais ou menos, eu imagino que com três libras, um quilo e trezentos e cinquenta mais ou menos, eu não sei quanto o cabo ficou, deixa eu ver aqui bem rapidinho, o cabo a partir da base da cabeça ficou com vinte e nove centímetros, um pouquinho mais, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, essa marretinha vai ser muito útil para os meus próximos projetos, vocês vão ver ela bastante aí em ação, valeu. Esqueci de uma coisa, valeu.